Mamãe. Fala mamãe. 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 Fala mamãezinha, mamãezinha, minha mamãezinha, minha mamãezinha. Não tudo. Mamãe. Mamãe. Oh. Que que é isso, cara? Mamãe. Mamãe. Fala mamãe. Olha isso. Coisa gostosa. 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 O que é mamãe? Eu esmago. Eu esmago ele. É meu. Eu esmago. Eu esmago sim. Olha isso. Meu Deus do céu. Filho. Mamãe. Fala puxa. Fala puxa. Fala puxa. Fala puxa. Obrigado.